Um rio que nasce em Minas e corta mais de 40 municípios. Vai ser lançado hoje em Araras um documentário que mostra as belezas ameaçadas do Mojiguassu. Depois de assistir a um vídeo que viralizou nas redes sociais no começo do ano, em que um morador do bairro da Cascata, na zona rural de Araras, mostra a situação de degradação do rio Mojiguassu na cidade, o jornalista Tobias Ferraz, que sempre foi ligado à sustentabilidade e agricultura e que cresceu na beira desse rio, se comoveu com o cenário do lugar. E em abril, ele começou a investigar os principais problemas que o rio Mojiguassu vem sofrendo ao longo dos anos. E o resultado foi a criação do documentário Mojiguassu, a agonia da cobra grande. A degradação do rio Mojiguassu é cada vez mais evidente. A gente percebe que nós não estamos cuidando bem do rio. O rio mostra isso pela quantidade de lixo presente nele, a quantidade de esgoto, algumas descargas de água muito suja, uma água fedida. O documentário mostra os principais motivos dos impactos ambientais do rio Mojiguassu, que nasce no sul de Minas Gerais. E é um dos principais do estado de São Paulo, que passa por 43 municípios e serpenteia por bacias, afluentes e mananciais. De acordo com o jornalista, um milhão e meio de pessoas utilizam a água do cobra grande para o abastecimento e subsistência. E é um grande berçário de várias espécies de peixes, como dourado, piapara e corimbatá. Além de abrigar nas suas margens e matas mamíferos que também dependem do rio. Povo de beira-rio, vive de pé no chão, chão de água, pé e canoa, terra no coração. Nós ouvimos estudiosos na área de biologia, na área das ciências naturais, gente que estuda o rio, convive com o rio, gente que mora na barranca do rio. Conversamos com gente do serviço de água e esgoto de Araras também, do Saema. Fomos na estação de tratamento de esgoto para entender o que é esse processo que é feito lá. E a gente mostra um rio que está mal cuidado. O projeto, que tem 27 minutos de duração, foi feito sem orçamento e contou com o apoio de voluntários que cederam algumas imagens feitas pelo celular. E também com a ajuda do Sidney Lousan, fotógrafo e amigo de infância de Tobias que se juntou à causa. A gente pegou aqui na nossa região, Leme e Araras, mas o rio é bem extenso, então daria para fazer uma coisa muito grande se a gente tivesse um orçamento para fazer isso. Uma satisfação, porque a gente está colaborando, tentando colaborar para que mude essa situação do rio. Porque se continuar a gente que está, daqui a algum tempo a gente não vai ter mais um rio. Ele vai virar um rio totalmente degradado, sem vida aquática. Águas que vem e vão, traz encanto de lema, piracema, venha, tempestade não.